A magia natalina se estendeu para além das luzes e decorações tradicionais este ano, com o Natal Pet, movimentando a programação do Natal, luzes do sertão em Currais Novos. Na praça central da cidade, cães caracterizados com encantadores figurinos natalinos roubaram a cena no desfile pet, atraindo olhares e sorrisos de todos que passaram por lá. Joana caprichou no visual do seu cãozinho. O ano passado ele participou, eu sempre tenho o maior prazer de trazê-lo, inclusive o ano passado ele foi o campeão, mas já desarrumou, eu estou aqui na correria, cheguei em cima da hora, mas vim para assistir já o evento. Natália também levou o seu cãozinho para participar e se divertir. A gente veio aqui só para se divertir mesmo, mas a gente se comprometeu com a ONG, que quer ajudar e a gente deu uma improvisada. Ele está de pet noel hoje, com a gravatinha, com o gorrinho, só para se divertir. Além do desfile, um veterinário compartilhou dicas valiosas sobre cuidados para garantir o bem-estar dos animais e estimação durante as festividades. Então Ana Paula, a participação hoje aqui com o médico veterinário, responsável técnico da ONG, amigo de Chiquinho, foi contribuir com certas dicas para a questão do bem-estar desses animais, da saúde deles. Então a gente tem a questão da vermifugação, de como deve ser feita essa vermifugação, das vacinações que devem ser feitas, dentre elas a raiva, que a gente até comentou recentemente, como também as vacinas polivalentes, giardia, bronquite. Então ele está em contato realmente com o médico veterinário em sua confiança, fazer esse protocolo certinho, tendo em vista o bem-estar e a qualidade de vida desses animais. A iniciativa é da ONG Amigos do Chiquinho e chega a sua quinta edição. É isso aí Ana Paula, o Natal Pet é um evento organizado pela ONG Amigos do Chiquinho há cinco anos, essa é a quinta edição, em parceria com a Centur, na Secretaria de Turismo, e essa ideia de trazer o Natal para os pets, né, porque tem gente que cria como filho, nós criamos como os filhos, então nossos filhos também merecem ter o Natal deles. E a gente aproveita o enceixo para conseguir arrecadar ajuda para a ONG. O Natal Pet reforça a ideia de que o Natal é uma época de celebração, para todos, incluindo os animais de estimação. A gente tem que abrir espaço para os bichinhos também, quinta edição já, foi um evento que a gente criou com muito carinho, na época eu estava na ONG, e hoje a gente está com continuidade, é isso, eu acho que é uma forma de a gente mostrar, né, que os animais, eles precisam de cuidados, e a gente está aqui para isso, para mostrar essa relação guardião e animais, e era melhor que nesse clima de Natal, né, transparecer tanto o amor, né, que eles merecem. O presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, Garibaldinho, destacou a importância do Natal Pet na conscientização sobre os direitos e cuidados necessários aos animais. Muito importante aqui, essa iniciativa da ONG Amigos do Chiquinho, tivemos aqui uma palestra do veterinário Tales, conscientizando a questão da alimentação, conscientizando aqui os maus tratos, então um momento de interatividade aqui da nossa Praça Cristo Reis, e comemorando aqui o nosso Natal com os nossos animais, né, a iniciativa também da Prefeitura Municipal, e tantos outros parceiros que estão aqui presentes. A iniciativa da ONG Amigos do Chiquinho foi realizada em parceria com a Prefeitura de Currais Novos. Gente, gostaríamos aqui de enfatizar a importância, né, do apoio da Prefeitura para este evento, né, do Natal Pet, onde com este apoio só fortalece, né, os laços da nossa comunidade aos pets, e um desfile aqui encantador. Música Música